Alô, é da loja de material de construção? Eu tô reformando minha casa. Eu vou querer uma porta menor que a minha, uma janela bem pior. E ah, eu quero um chuveiro que não esquente direito, viu? Ninguém é louco de fazer uma reforma pra pior. Mas é isso que o governo quer fazer com a sua aposentadoria. Pra reformar de verdade, é preciso acabar com as fartas aposentadorias de políticos e juízes. Acabar com a sonegação dos grandes empresários. O que Temer propõe não é reforma, é destruição. Defenda seu direito à aposentadoria. Este anuncia a responsabilidade do Cinde Saúde Paraná. O que Temer propõe não é reforma?